Aqui, ó. Essas aqui são algumas fofocas que você criou, tá? É coisa pouca. O Brasil é feliz, é. É coisa pouca. Aham. Coisa pouca. Aí eu preciso que você me diga, com toda a falta de respeito do mundo, você é uma pessoa fofoqueira na sua vida? Aqui? Aqui fora? Ah, eu sou, né? É o seu jeitão. É, é meu jeito, eu gosto de, pô, ainda mais se eu me relaciono, eu gosto de me relacionar com outra pessoa que é fofoqueira também, então que ela quer contar algo sobre alguém, eu falar mal de alguém, eu sou totalmente ouvinte. Então, tipo... Você coleta informações. Coleta informações e eu repasso pra aquela pessoa ainda que tá desinformada. É isso aí. Justo, justo. Então você é fofoqueira na vida, não é só quando você tá num reality cheio de galera querendo... Não, é. É a três mil, isso aqui é na vida, na vida. É legal falar mal dos outros, gente. Às vezes não tem nada pra fazer, se a tropa se reúne ali pra tomar um café, tomar uma breja... Tem que ter assunto pra falar, né, Bim? Não interessa se não é exatamente aquilo ali, mas tem um assunto pra falar o cara. Tá falando de raiz quadrada, que não sei o que lá, e pá, pum, não tem como. Aí isso aqui que acontece mesmo. Olha só, contra fatos, não argumentos. Ou melhor, a gente tem foto, a gente tem vídeo, a gente tem desenho, a gente tem tudo. Então é o nosso quadro, falou, tá falado. Edição, Bocão Gigante. Café com fofoca Eu acho que o maior fofoqueiro é o Bim. Não concordo. Você levou minha história pra lá, eu não concordo com isso. Ele tem, assim, esse hábito de levar uma conversa ou outra. O fofoqueiro sempre sabe de onde sai sua fonte, né? A língua não cabe dentro da fofoca O Bim sempre vem com a informação diferente. Amigo, você não sabe da maior. Aí eu falo, me conta. Eu acho que ele compartilha realmente algumas informações. O fofoqueiro conhece outro fofoqueiro, hein? Sempre um vem de informações rápidas de uma ponta pra outra. Pô, mas também numa casa que todo mundo faz fofoca, só eu como fofoqueira. Você já teve muitas situações de fofoca, de leve trágica, as pessoas sempre levantam o seu nome. As páginas de fofoca que quiser me contratar, já tô disponível já, viu? Acho justo. Sim, lógico, gente. Acho que tem que jogar mesmo pro mundo. E, pô, uma fofoca que é boa, um negócio que é interessante, você não guarda, né? É, ainda mais se for engraçado. Então, com o caô lá dos outros, lá o problema que é deles, é deles lá. Deixa o caô ir pra lá, né? Tem que usar. E agora, mas esse povo te chamou de fofoqueiro como se você estivesse sozinho nessa casa sendo fofoqueiro. Ah, todo mundo fala um monte de todo mundo ali, fazer a fofoca dos outros. Mas tá bom, deixa o título comigo. É isso. Mas, a gente trouxe isso aqui pra você revidar agora. Certo. A parada é a seguinte, chegou a hora da revanche. Certo. Nesse falou, tá falado, as coisas vão vir pra você, as fofocas vão sair da boca e tu vai... Pau! Plá! Pum! Só raquetada nas fofocas e responde do jeito que tu quiser. Demorou. Vai rebater do jeito que você quiser, vou pegar raquete pra você. Plá! Fica posicionado na frente da boca. Aí tá... Aí, eu vou ficar com... Pode ser daqui mesmo? Pode rebater do jeito... Não! Tem que ser daqui, né? Tem que ser daqui, né? Pô, tem que chegar... Não, fica daqui, pô. Não vou te facilitar. Aí eu vou te falar a fofoca. E tu tem que rebater a bola e rebater a fofoca. Vai estar tipo o Federer, né? Isso aí. Federer. Como é o nome dele? Rafael Nadal, Rafael Nadal. Galera lá do tênis. É, galera lá do tênis. Djokovic. Vamos começar, então, uma coisa leve. Tá? Começando. Michel disse que você fez fofoca sobre o voto do Buda no Davi. Mas aí era coisa leve, você falou, né? Eita, como ele rebateu. Tu falou que era leve. É leve, é leve. Próxima. Você falou do Juninho, que falou de você, que falou do Luíde, que falou de você. Rebate! Mano, sei o que o Juninho falou. O Juninho também era fofoqueiro. Tá. Agora a gente vai começar a esquentar. Davi falou de você, que falou dele, que falou de você, que falou dele, que falou de você, que... Eu já me perdi. Rebate! Joga a bola! Ah, não deu certo. Não, o Davi não era fofoqueiro, não. Eu já falava na cara. Fala na cara. Fala na cara. Agora, Brim, o site Alcovitei publicou que você fez uma harmonização com o cirurgião do Ken Humano. Rebate! Ele mentiu! Ele mentiu! Fake News! Fake News! Estão dizendo por aí que a sua aula de merca Giovanna vai ser com Matheus, a Ania Cunhã em Noronha. Rebate! Eu vou levar ela pra Paris, meu parceiro. Tô brincando. Agora! Frenético! Agora é a fofoca da fofoca! Frenética! Estilo Sônia Abrão, estilo Nelson Rubens. Vai! Rebate! Bola! 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 Eita, que essa veio até em mim! Fofoca! Fofoca! Fake News! Bum! Acabou! 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 Quase quebrei as câmeras aqui. Quase. Bim tá destruindo o cenário inteiro, gente. É bolinha voando pra tudo quanto é lado. Quase que voa em mim. Chega! É o fim. Chega de fofoca do Bim, gente. Deixa... Ah! Essa boca... Essa boca... Tchau, tchau! E aí, oque!